Eu tenho aqui um recado de coordenador Amor, que diz assim, tens de ser muito rigoroso no controle do tempo, porque se não, saímos daqui muito tarde. Portanto, vou ser muito rigoroso, são 15 minutos para cada um, embora no programa haja uns pequenos enganos, há um que parece que tinha 20 minutos e tal, mas não, é mesmo 15 minutos. Ainda não está o painel todo, portanto, o Edgar Pera há de fazer uma entrada, assim, e pensamos que ele está a chegar. Então, vamos para este último painel, que deu ao cinema a honra de fechar as apresentações, fechar as jornadas não, será até hoje, numa sessão a seguir. Mas o cinema faz parte, portanto, os estudos em cinema, os estudos filmicos, fazem parte de um dos grupos de investigação do CIAC. Começámos com o teatro, faz parte do outro grupo, e agora terminamos, já passámos pelas artes visuais, comunicação, etc., como acabaram de ver, e agora terminamos, então, no cinema. E aqui temos, connosco, o Arthur Ribeiro, que é este, não é o outro que a geração mais velha se poderia lembrar, galã e tal, não quero dizer, talvez seja, pois, eu emendei imediatamente. E que nos vai falar do Lost in Hollywood, eu adoro este título, devo já dizer, e temos a Maria de Fátima Ribeiro, que nos vai falar do cinema português contemporâneo, uma equação maldita, poeticidade, já falámos hoje disto, e dramaticidade. Ok, vamos já, dou a palavra para o Arthur, e tenho 15 minutos. Ok. Eu sou argumentista e realizador, e curiosamente foi através da literatura que fui descobrir o que, para mim, passou a ser um dos momentos paradigmáticos na formação da narrativa cinematográfica, no contexto do cinema clássico de Hollywood, e no cinema clássico narrativo, porque não se limita apenas àquilo que temos como conceito de Hollywood, como os estúdios e como o cinema, muitas vezes, mal dito comercial, e eu estou a falar do cinema narrativo. E foi durante a leitura do The Beautiful Endem, do F. Scott Fitzgerald, que, ao deparar-me com várias passagens de escrita, em termos de forma, que me pareceram muito cinematográficas. E lembrando-me vagamente que tanto o Fitzgerald como o William Faulkner e outros escritores da chamada, vagamente chamada Lost Generation, trabalharam durante um período como argumentistas em Hollywood, e fui um pouco investigar um pouco mais qual foi, de facto, o trabalho que foi feito. E, como disse, acabo por descobrir um dos momentos mais paradigmáticos em relação à escrita de Guião, e à mesma formação do conceito de argumentista, e, ao mesmo tempo, levanta uma questão, que acho que é também muito importante e que é uma das bases da minha tese, que tem a ver com o conceito do autor. E, neste caso, temos aqui, até de uma forma dramática, trágico-cómica, todos os elementos que eu espero ser uma tese com um interesse alargado, para além do lado académico, que acho que acaba por ser um tema de interesse geral para quem gosta de cinema e de literatura. Para vos dar uma ideia, e confesso que trazia aqui algo parado para a escrita, mas eu gosto de improvisar, portanto, se calhar vou estar a dar um tiro no meu próprio pé, mas vou avançar um pouco. Porque, por um lado, antes mesmo de pensar em fazer uma tese, foi por meu gosto pessoal que fui investigar todas estas questões. E, portanto, é que, de certa forma, esta tese tem um lado muito pessoal para o meu interesse como criador e como escritor. E, então, vamos fazer um bocadinho de história e ao ponto de onde é que surge o guionista e o argumentista. E isto começa, obviamente, com os primórios do cinema e, durante o cinema mudo, havia vagamente umas pessoas que escreviam, chamados scenario writers. Estou a falar, atenção, cinema quase goleudo. Obviamente que, na Alemanha, na Rússia e todo o outro lado onde se desenvolvia cinema, houve outras fases. Mas, aqui, para o caso, havia um scenario writers que escreviam vagamente aquelas storylines que é X, rouba o banco, três carros da polícia vão atrás deles, batem-se com os castetos e vai tudo a correr ali para o lado da rua para fora. E havia os title writers que escreviam aquelas coisas que dizia amanhã seguinte, um pouco mais tarde, por aí fora. Mais tarde, graças a uma senhora, e acho que até é muito interessante que seja uma mulher que tenha dado um passo, um enorme passo em frente em termos de escrita para o cinema, uma senhora chamada Anita Luce, que era jornalista, com um toque muito corrosivo e com uma grande quantidade de ironia, que foi escrever title writers para os filmes mudos, em que, pela primeira vez, pôs as piadas, ou seja, os gags, no texto. Que o Samuel Wolven, perante uma apresentação de um guião dessa senhora, disse, peraí lá, escutam lá, as pessoas não vão ao cinema para ler. O que faz aqui um paralelo curioso, que é, de repente, havia texto que era lido, que era no title, no cinema mudo, mas, assim, foi aceito, finalmente, que ela começasse a escrever, e, então, passou a haver texto, diálogos, escritos, nos filmes mudos, que faziam, agora, parte do enredo do próprio plot. Com o desenvolvimento deste género, em que já se pedia texto para acompanhar a imagem, os produtores lembraram-se onde é que nós vamos ficar com os escritores, e viraram-se para a costa leste da Nova Iorque, onde, neste período, e agora aqui entra uma parte importante, estamos nos anos 20, o que é que está a acontecer em Nova Iorque? E Nova Iorque, neste momento, está, o momento, um período áureo para os escritores, que nunca mais foi repetido, nem lado nenhum do mundo, nem antes, nem depois. Um período de boom de edições literárias, em que os escritores eram tratados como estrelas, em que tinham todos os direitos, e mais alguns. Há bocado, um colega meu falou sobre o Beckett e as indicações, e como teve que processar o ensinador e por aí fora, em relação às alterações que faziam o texto. Neste momento, nos anos 20, em Nova Iorque, o produtor e o ensinador não podiam mudar uma linha que fosse uma indicação de uma peça sem o acordo do dramaturgo. Como todos sabem, vivia-se os famosos anos 20, portanto, há todo um lado de excesso e de glamour, que vivia muito centrado em que os autores, os escritores, se detalharam para hoje, não imaginamos isso, não é? Eram, digamos, as estrelas de uma cidade infelicente. E há um grupo de autores que se reuniam na famosa mesa redonda do Hotel Album Queen, em que estavam Dorothy Parker, Ben Hecht, o Alan Campbell, e mais uma série deles, entre escritores, críticos de teatro, jornalistas, colunistas, e de onde saía, onde saiu todo um novo género de crítica do jornalismo, por fora, muito baseado nos ditos espirituais e na ironia da comédia, e isto foi o primeiro que pescar do olho de Albuyuda aos escritores, foi precisamente nesta altura de cinema mudo, vamos buscar estes indivíduos, têm tanta piada, escrever frases curtas e eficazes, para escrever as tais 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 writers com os gags e com as piadas. E nesta primeira fase há vários autores que vão até a Albuyuda, só que há um problema grande, e aqui entra a questão sobre perguntar o que é o autor. É que, enquanto em Nova Iorque estes autores eram estrelas únicas e senhoras do seu trabalho, quando chegam a Los Angeles e a Albuyuda têm que trabalhar com um devido ao lado que é um scenario writer, com um realizador, um produtor e por aí fora, e em que, de repente, a autoria acaba por se dispersar de uma série de pessoas que acabam por... que levam à conclusão de uma ideia até filho. Tem que olhar para o relógio, que é para não poder... Vou fazer aqui um flash-forward um bocadinho mais, uns anos à frente. Obviamente, quando entra o cinema sonoro, o problema complica-se, que agora é preciso que o cinema sonoro traz várias alterações ao próprio cinema, uma delas, para já, ao início até, havia um sentimento geral que o cinema sonoro não ia pegar, porque, por várias razões, uma delas é porque muitos dos atores perderam... foram carreiras que foram acabadas quando, de repente, se ouviu a voz deles, que eram vozes péssimas, como, por outro lado, um cinema que já estava até em grande desenvolvimento em termos de imagem, movimentos de câmeras por aí fora, de repente, estabilizou, as câmeras passaram a ter que ser equipadas com caixotes para tapar o barulho, para não ficar, portanto, para não ficar no sobo, a mídia da própria cama, portanto, passou a ser planos fixos, longos. A própria encenação acaba por sofrer, porque o ator tinha que andar de microfone em microfone e não havia pés de nada, portanto, era capaz de uma palavra aqui, dar dois passos, chegar ao segundo microfone e representar. E, portanto, até houve aqui um... Por momentos, parecia que o cinema, com um arco, ia acabar, porque as necessidades técnicas para o sonoro eram tão grandes que seria uma coisa rapidamente ultrapassável. Não foi, como nós todos sabemos. E, neste período, é a segunda vez que os estúdios, então, subiram para os escritores. E estamos, portanto, nos finais dos anos 20, anos 30. Quem são os escritores que estão na Berlinda? É Scott Fitzgerald, William Faulkner, Nathaniel West, depois o Chandler, de por aí fora. E, então, há esse segundo movimento e estamos também a entrar na depressão e estes anos de ouro dos autores, apesar de não se sofrem tanto como outras atividades económicas também se ressentem, e, de repente, temos um exílio de um grupo de pessoas que desprezava enormemente o cinema, de certa forma, apesar de, ao mesmo tempo, as técnicas e o crescimento desta nova literatura americana e do cinema serem um bocadinho contemporâneas e havia grandes inter-relações entre ambas. Mas, de repente, do ponto de vista realmente histórico, temos um exílio de uma série de autores para Los Angeles para trabalhar, onde, mais uma vez, esta questão de o autor se vai dispersar e levantar muitas questões. Obrigado. Obrigado.